Flamengo ainda negocia por Wallace com a Udinese, reuniões estão previstas novamente para esta terça-feira na Itália. Então o Flamengo tem reunião hoje para resolver a questão do Wallace e o Flamengo já resolveu o Guilhermo Varela. Então o Wallace chega para Brasileirão e para Libertadores se o Flamengo chegar na semifinal, que se Deus quiser vai chegar e você vai estar lá acompanhando. Então o Flamengo também hoje anunciou a venda em definitivo do Gustavo Henrique. O clube não confirma a venda, mas o Flamengo solta essa nota aqui. O clube de regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo o zagueiro Gustavo Henrique. O atleta viajou para realizar exames médicos na Turquia. Então o Flamengo, em outras palavras, confirma a venda do zagueiro Gustavo Henrique. Contratação aí do lateral, contratação do Wallace encaminhada, venda do Gustavo Henrique. E o jornalista Ekren Conor, que é especialista em mercado da bola internacional, ele posta o seguinte. Fulham, Crystal Palace, Lásio e Nápoles estão monitorando a situação do jogador do Flamengo, atacante de 25 anos, o atacante Pedro. Então, segundo Ekren Conor, Flamengo pode ter aí alguma proposta chegando do Fulham, Crystal Palace, Lásio e Nápoles pelo Pedro. Os quatro clubes, segundo o jornalista, estão monitorando o atacante Pedro. O atacante Pedro chamando a atenção de geral aí, inclusive comissão do Tite aí já avaliando a convocação dele, pegando os detalhes dele, informações, números do jogador, o que está acontecendo. Eles acompanhando de perto o Pedro, o Pedro deve ser convocado a um otimismo muito grande do staff do jogador, do próprio jogador e do próprio Dorival. Há um otimismo que ele seja convocado para a Copa do Mundo e já pensou o Pedro com a 9 como titular, ia ser fantástico.